O fogo atingiu todo o material que estava na calçada. Na maioria pneus e entulhos deixados por moradores e pelo dono de uma borracharia que fica ao lado de onde o incêndio começou. O estrago só não foi maior porque moradores da região acordaram com o barulho das chamas. Assustados, muitos ficaram na rua até a chegada dos bombeiros. O fogo também atingiu toda a fiação externa do comércio. O trabalho dos bombeiros durou quase uma hora. Como era um ambiente aberto e não fechado, enclausurado, o combate não é tão difícil. Demora-se a pagar pela quantidade de pneus que tinham ali na esquina. Deve pertence a borracharia que está fechada, então a gente primeiro faz um resfriamento local, remove o que tiver por cima e vai resfriando até que a chama esteja extinta.